E aí galera, aqui é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm, e hoje a gente vai jogar de novo com essa Kenga, e hoje a gente vai tentar uma coisa diferente. A gente tem dano semifísico, a gente vai pegar esse aqui, a gente vai pegar esse aqui, peguei esse aqui, peguei esse aqui, peguei esse aqui, opa, deu um teco no negócio. A gente vai jogar com a Corel, a gente já explicou basicamente o que ela faz, então a gente vai testar, tá? Lembrando que o dela, o importante é o uso do D, a gente pode ir pra frente, eu tô com o famoso lag do americano, mas tudo bem. Nada que a gente já não... Ó, a gente pula pra cá, e soca ele pra lá. Receba agora! Lembrando que esse aqui a gente não precisa carregar necessariamente tudo. What? Ah, nega me socou, velho. Tá, vamos curar só um pouquinho, e a gente vai aplicar o Vazers. A gente vai curar mais um pouco. Lembrando que a gente não precisa ter o negócio, a cura. A gente vai pingar uma vez só o time, pra ver se o time tá ligado mesmo, né? Não tem problema. Uh! Agora que eu vi! Eu nem vi o time adversário direito, eu vi só quatro, nego. Não é ele que tá aqui, nosso babatur. Ah não, o Luciano não, 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 Luciano não. Ah, ok. O Luciano faleceu, mas tudo bem. Vocês tão tirando, né? Ah, os nego tão achando que é o que aqui? Que é o Batman que tá jogando? Ó lá, a gente vai lá pra frente. E soca a nega lá. O nego tá me tirando, né? Pega esse globo aqui, é nóis. Ai, ai! Ó, a gente vai esperar o bagulho ali. O que a gente vai fazer? Ei! Não, deu certo. Então vai embora, vai embora, vai embora. O que que ele pegou aqui? Crash Lightning no PTR? Que mundo que você tá vivendo, mano? Não tô entendendo. Danger. Vamos ficar aqui, ó. Olha o gank da Erelha, ó. Sente só. Rolou um doble gank. Vai embora. Dá dano antes que ela pule, porque ela vai pular. Lembrando que, só mais uma vez, lembrando que o E dela você não precisa carregar. O dano dela não aumenta, o do E nem nada. Aumenta só a distância. Agora a gente não vai pegar esse aqui. A gente vai pegar... Ah... Você tá brincando que você colocou a bomba aqui, né? Por favor, né? Não, o Luxo morreu só. Porque ele tava afim. Tá, nesse aqui, o que que a gente vai pegar aqui? Eles tem agora... Vamos pegar a armadura. Vamos pegar a armadura. Vamos pegar a armadura. Eles vão empurrar aqui. Armor! Não! Péssima ideia. Limpou e curou. Lindo. Tipo assim, eles tem um sustento, tipo, nojento de maior. Opa! Mas o nosso time tá afim de treta. Se você for, eu vou... What the fuck? Vai pra lá! Boa, time. Vamos pular aqui. Ei! E agora a gente tira eles daqui, socando a cara deles. Pura um pouco aqui. Aí a gente vem aqui pra cima. Não, 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 não. Cookie Monster. Cookie Monster. Vamos pular aqui. Falou. A gente vai por aqui. Ah, não, não, não. Vocês não... Não, sai daqui. Aqui! Ei! Vai pra lá! Nice. Olha lá, aqui de novo aqui, ó. Pulei! Curei um pouquinho. Vai pro nosso time, por favor. Nós. Entra, doble! Vamos pegar o poço? Porque a gente não tem mana, né? Mana é uma coisa que é super boa nesse jogo. Porque sem mana você não solta skill, né? A gente aproveita e dá um semi-soak aqui. É o que a gente chama de semi-soak. É o que a gente chama de semi-soak. E... Acabou. Agora a gente tem que defender essa porra aqui. Note que se eu tivesse o talento do quadro, eu podia estar curando ele. Mas como a gente já pegou no outro jogo, a gente não vai pegar, né? Ah, é uma gracinha. Separa o time! Isso, time. Só que eu dou armadura. E aí, você? Você tá? Vai pra lá. Isso. Isso, linda. Nossa, o cara saiu pra lá. Sai daqui. The Alliance Camp is ours. Aqui, ó. Ó. Não, eu tô indo embora já. Falou, ó. Aplica a gente que a gente chama de vazar. Vem, 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 vem. Toma uma reta na boca. Essa nega é treta, essa nega é treta. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou mudar de nome. Passou, 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 passou. No nível 7, o que a gente vai pegar agora? A gente tá fazendo super, 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 super tanque, né? Vamos pegar... Ah, esse aqui... Vamos reduzir o cooldown? 6 segundos. Se a gente reduzir... O bot a gente devia estar pegando XP, mas tudo bem. O Luxo tá no mid fazendo o quê? Só pra ser lá, Deus. Vamos pegar esse aqui, que aumenta o movimento de speed passivão. Eu queria muito estar no bot agora. Você não tá ligado. Ó, 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 ó. Você tá me tirando, né? Toma, marretada na cara. Você vê que tá tudo subindo número alto, né? É porque a gente tá com o buff do... Do rolê aqui, né? Desse negócio aqui que a gente chama de... O que é isso aqui? Que maneira! Tá, essa... O buff já vai acabar aqui. A gente tira as coisas... Ah, o nego tá pegando o mule. Você tá me tirando, né? Não, você... Não, os nego tão me tirando. Ó, um, dois, três e... Wave clear! E... Wave clear! Não, 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 não. Beleza. Aí, neste... Agora a gente vai pegar esse aqui. A gente pegou o outro. Agora a gente vai pegar esse aqui. Tira esse aqui. Nosso time tá morrendo no mid, porque eles gostam de morrer no mid. No mid não, no top, no caso. Não, eles não tão fazendo o boss. É, por favor. Então, aqui nessa área a gente vai ter 40 de armadura. Vamos limpar isso aqui. Limpar isso aqui. Lembrando que nosso teammate tem um cooldown muito, muito, muito baixo. E você vê que a gente não tá tão lento agora segurando as coisinhas, né? Por causa do movimento de speed passivo que a gente tem. Não sei o que vocês estão apontando aí no momento. Vocês querem treta? Eu quero treta. Olha lá, ó. Mano. Mano. Não, luxo! O que foi isso? O menino nasceu de dois meses. O menino nasceu de dois meses, assim, hardcore, velho. Fui! Ah, não! Eu saí do... Vai embora. Falou! Tá, tô indo embora. Lúcio, não morra. Qual é o nome daquele cara? Não, Lúcio. É o... Nossa, linda! Armadura! Mata! E... Armadura! É, não me empurra, mano. Vai pra base! Armadura! Mata! Nossa, olha o meu movement speed. Não, 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 não. Olha o meu movement speed. Me fala se isso não faz diferença. Mano, que lindo isso aqui. Que maneira! Vamos lá. Não, foi muito bom. Foi muito... Nossa, muito bom. Ó, a gente já dá a armadura. Não precisa três impressões carregar, né? Mas tudo bem. A gente precisa que vocês curem seu HP, velho. Vocês têm como fazer isso aí pra mim? Ah, eu também tenho isso aí. Sai do negócio de armadura, é isso? Eu tô dentro, trouxa. Armadura! Oh, mano. Eu tô dentro ainda. Sai. Mano, eu deixei você... Sai do meu negócio. Mano, vocês não estão entendendo, né? Eu não quero que vocês tirem isso aqui. Isso não é de vocês. Armadura! Vai embora, eu vou ser a cópia, vai. Ninguém quer. Cara, eu tô aqui no meu cantinho feliz, tá ligado? Ó lá, lá embaixo. Lêncio! Amiga! Aqui! Ela! Lindo, meu garoto. Lindo, meu garoto. Lindo, meu garoto. Lindo, meu garoto. Mano, 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 mano. Sente só essa treta nerviosa. Tá, isso aqui é bem melhor. Tá, a gente pode reduzir o dano dos caras ou aumentar o spell power. Ah, vamos pegar esse aqui do slow. A gente pegou o outro. Vamos pegar isso aqui agora. Mano, agora a gente vai meter o louco. Sente só. Você não tá ligado. Pula, pula, tia. Pula aqui. Eu aposto que você não pula aqui. É, você não pula mesmo, né? No balls. Beleza. Beleza, vamos lá embaixo agora. Eu tô avisando que eu tô ali embaixo. Por quê? Porque eu quero testar os negócios. Pra testar os negócios eu preciso bater em nego. A gente chega bem aqui no cantinho. Carrega. E vai! Cabeça. Vem aqui, canga. Isso. Assim mesmo. Vem aqui. Eu sou rapidinho, viu? É, você corre mesmo. É sorte que eu errei o outro negócio. Muita sorte que eu errei esse bagulho aqui. O meu pulinho. Porque, né? A gente vai avisar danger. Danger. Danger, danger, danger. Não, não, não. Me tira na montanha. Por favor, por favor, por favor. Ai, é noite. Slow. E vai pra lá. A gente deixou o bagulho aqui. A gente vai ficar sempre nessa área aqui. A gente pula aqui. A gente vai embora por aqui. Vai embora. Não, 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 não. Eu acho que eu teria conseguido sem lag. Na verdade, eu acho que não, né? Porque... Não, não, acho que não. Acho que não. Pula, pula, Niel. Niel, por favor. Pô, Niel, caceta. Nóis. Então, deixa eu contar um segredo pra vocês. Isso aqui é muito bom. Mas assim, não sai... Nossa, isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Se bem que o Hill... Depois a gente vai fazer uma build só de cura. Dezesseis. É que esse... A gente já viu que... Eu vou tentar não pegar. Vou pegar esse aqui. A gente já viu que aquele é bom. Então... Não queremos pegar os mesmos talentos, ok? Não por agora. Vamos fazer uma coisa tipo super tankish. Ó. E... Vai! Beleza. We cannot allow them. Tá. Vamos... Vamos causar, vamos causar, vamos causar, vamos causar, vamos causar, vamos causar, vamos causar. We are blessed! Eles estão no boss? Não, vocês não estão no boss. Toma um retardo na cara aí. Aí você não me... Você não... Você não me soca, hein? Slow! E... Vai pra lá! Também eu tenho. Eu também tenho isso aqui. Foi! Vai! E... Menos armadura. E... Vai! E... Slow! E... Menos armadura insatisfária. Não! Não! Eu não pedi pra você sair! Pedir pra você sair! Eu não pedi pra você sair! Então você fique parado aí! Não dá bestep, querido. Muito feio. Muito feio. Tá, questão aí. Isso aqui é pra herói só? É, enemy heroes. Vamos curar aqui um pouquinho agora. Isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Isso. A gente dá uma porrada no chão aqui. Cura mais um pouquinho. Perfeito. Isso. Lindo, lindo. Ux, obrigado por um coração. O cara lá dentro está escondendo o coração. Cura um pouquinho aqui. Soca aqui. Perfeito. Já voltou isso aqui? Que absurdo. Não. Você não... Mano, eu não quero que... Sai desse bagulho. Eu estou na minha área aqui. Não sei você. Não, não. Pedi pra você... Você sai da... Eu vou até morrer! Fui. Lindo, lindo. Lindo, 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 lindo. Mano, é o lindo do... Vamos ver como é que a gente está indo de tanque. A gente não morreu... Não está tancando tanto assim. Mas a gente também... Não morreu tanto, né? Mas e o demuge? Como é que está o demuge? O que o nosso amigo está fazendo? O nosso amigo está pegando do cura. Pegou aquele que eu gosto muito. Que cura amiguinho. Super cavalo. Spell power. Ok, ok, ok. Entendi. Eu sinto que em questão de tanque eu estou mais efetivo que ele. Mas eu não sei se é... Parece mesmo. Que bem que ele tem uma Uriel. Como é que a Uriel está curando em questão do... Ah, ele está curando mais. Mas tudo bem. Não acho que isso seja muito problema, não. Tá. Uhum. Eu vi que ele curou ali. Entendi. Cura mais ou menos 5% do life, né? É, cura 5% do life, se não me engano. Uhum. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver. A Lunara dentro dessa área deve ser o caos do caos do... Não, embaçado. Então, ele saiu da área ali, tá vendo? Não sei se foi uma boa escolha. Porque aquela área é onde a treta fica... Ah, é. A treta fica real aí dentro, ó. Eu estou indo aí, querido. Se você ficar dentro da área é onde... Nossa, alguém deu uma errada ali, hein. E se a Inferno Midi ali? Não. Não, não, não. Vamos sair daí. Não, vamos sair. Vamos sair. Time, time. Vamos sair. Vamos sair. Sei que é o PTR, mas a gente não precisa... Né? Vamos tentar jogar o videogame. Isso. Vamos só tentar jogar o videogame. Vamos... Ah, é o capacetezinho aqui. Estão fazendo o mercenário deles ou estão fazendo... Ah, não. Vocês não vão fazer o boss. Não, eles não vão fazer o boss. Não vão, não vão, não vão. Não vão, não pode. Não pode. É proibido fazer o boss. É proibido. É proibido fazer o boss. Proibido. Tá tomando. Tá tomando na cara. Eu cheguei e eles vazaram, tá vendo? Só que eles não sabem que a gente tá fazendo top. Eles não sabem. Porque... Ah, eles não... Eles sabem que eles não sabem que eu tô aqui. Tá vendo? Olha lá. Perfeito. O fake... Esse é o que a gente chama que é o fake do macaco, entende? Tá vendo? Você fala que vai, mas não vai. Entendeu? Eu falo assim... Olha lá. E agora a gente fez o boss. O que eles vão fazer? Nada. Absolutamente nada. Porque ele falou... Putz, eu não tô vendo ninguém. O poder da visão. Poder da visão. Ah, meninão, meninão. Tem que ser muito macho pra pular no meio de todo mundo, assim. Vai pra lá. Lá no lar. Isso, na lunar. Isso, meu garoto. Não, não, não. Aqui, aqui, aqui. Eu, 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 eu. Não, você solta também, solta. Ah, você vai sair da sua área, ó. Sai da sua área. Ha, ha, ha. Eu tô aí, não sei sair. Olha o slow, olha o slow. Você vai pular pra onde? Mano, tá me tirando? Enquanto isso, no top, no level 20, a gente vai pegar esse aqui. Quando a gente der o pulinho, a gente também vai dar o... Slow! Armadura! Não. Ei, soldadinho. Soldadinho. Mano. Sai daí, velho. Perfeito, perfeito, perfeito. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Perfeito, perfeito. Ninguém quer defender aquele mid ali, não? Ai, lindo. Vocês são lindos. Meu Deus do céu. Meu time é perfeito. Isso. Go! Nossa, o boss já tá tomando um cacete ali. O Aboteu consegue colocar o capacete no boss? Consegue, né? Porque é uma estrutura. Interessante. O Troll vai tentar quebrar o negócio aqui. Cadê o Troll? Ele vai tentar. Ele sempre tenta clicar o botão direito aqui. Sempre. Porque ele acha que ele é malandro. Porque ele acha que ele é... Ei! Ele acha que ele é super, super malandro. O único erro é que a gente tá jogando na horda, né? O que é basicamente errado, né? Mas tudo bem. A gente não liga muito pra gente. Não, eu vou com a Lunara. Eu vou com a Lunara. Eu vou com a Lunara. Deixa eu ir com a Lunara. Vem, 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 vem. Eu quero tretar aqui no bot. Olha lá, o Aboteu ali. Tá vendo no minimapa ali? Tá, vamos aqui no mid, então. Se eles querem tretar, eu vou tretar também. Vai! Ah, eu não acredito que vocês fizeram isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, meu garoto. Tá com 20 mil armaduras a menos. Meu Deus, que lindo. Pula pra cá! Isso, olha o meu negócio novo. Vai lá, vai pro nosso time ali, vai. Isso, abre aí aqui. Olha lá, de novo, ó. Negócio novo! Não, vai embora. Isso, vai embora daqui. Eu não quero nem saber. Quebra, o que tá ali? Vem aqui, trata comigo aqui. Você não trata comigo aqui? Tudo bem, eu vou com o meu círculo lá pra frente. Toma uma porrada na cara, só pra dar o 20%. Aí você fala, Ricardo, por que você vai sair do seu círculo? Não vou! Perfeito. Vamos aqui, bater isso aqui. Nossa, mas como é que você faz o círculo lá na frente aqui, ó? E... Vai! Aí, ó. Que lindo. Didi. Meu time. Bom... Mano, que lindo. Meu Deus do céu. Em questão de tancar... Não, eu acho que essa é melhor... Acho que... Não sei qual é a melhor. Uh, cheerleader! Eu não sei qual é a melhor. Mas a gente tá... A gente só tá testando os talentos agora, entendeu? Vamos botar o lunar aqui. A gente tá testando... Os talentos agora. O que que eu gostei? O que que eu gostei? Esse eu gostei. De mais. O duro que a armadura vai pros outros. Não pra você, né? Mas eu gostei. Mas não mais que o de... Ops. Não mais que o de cura. Esse eu gostei. Não, esse aqui, pelo amor de Deus. Esse aqui é muito bom, mano. Esse é muito bom. Esse é muito bom. É que como tem a redução de armadura... Das duas coisas... Por isso que o meu não ficou tão alto, eu acho. Entendeu? Porque reduzindo... Ele não pega o dano inteiro e coloca aqui. Então aqui, se você tirou o 40 e o 35, eu acho que eu até acabo de ter tancado mais. Eu não sei. Mas eu gostei desse também. Esse aqui, meu Deus do céu. Muito bom. Esse aqui eu senti... Eu não sei se eu senti diferença ou o meu time que tava focado muito. Esse e o ultimate eu gostei. Não sei se mais que o outro. Eu acho que sim. Porque o outro depende das pessoas baterem em você. Esse não. Ele é tipo... Flat. 40 de armadura. E o cooldown é bem baixo. Então eu tô na dúvida. Como esse aqui tinha uma carry gun... Esse aqui também era bacana. É, mas eu gostei desse... Digamos, a gente colocou tipo armadura, armadura, movimento, armadura. Aí super slow. Redução de armadura. E armadura quando a gente pula. Gostei bastante. Essa neguinha é bem interessante. O dano foi ok, mas é porque eu tava vivo, né? Eu não posso comparar com o outro que ele tava morto umas vezes. Então eu não sei se isso conta. É... É isso. Então, Pips, não se esqueçam. A stream é de domingo à quinta-feira das nove. Até vai se saber de madrugada que a gente tá indo super tarde. Espero vocês lá. Lembrando que a gente vai tentar colocar mais vídeos pra vocês. Semanalmente, diariamente. Eu vou colocando. E vai me falando. Eu acho que a qualidade do vídeo tá boa, não tá não? Me parece que tá muito boa. Mas é isso. Amo todos vocês, viu? Beijos e... Falou! Não se esqueçam de se inscreverem e olharem também os outros vídeos no canal. Aqui embaixo estão minhas redes sociais. E o apoio de vocês é muito importante. Deixem nos comentários o que vocês querem ver. O que vocês estão gostando de ver. E se vocês gostaram. Ok? Falou!